Saudações Terracas, eu sou a Thaís e bem-vindas ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser tipo um bate-papo, porque na verdade a ideia desse vídeo surgiu de uma foto que eu postei aqui no Instagram. Então assim, se você não segue no Instagram, segue lá, porque é lá que a gente conversa, eu posto fotos sempre lá em Stories. Então ali é tipo, é bem mais rápido a comunicação. Então assim, segue o Instagram que é bem da hora, tá? E antes de começar esse vídeo aqui, se você ainda não é inscrito nesse canal colorido, já pega, se inscreve aí no canal, já deixa seu like pra você não esquecer no final do vídeo, porque o assunto hoje é bem legal, é uma parada que a gente tem que conversar mais. É um lance que é importante, saca? Eu postei uma foto de biquíni no meu Instagram e é uma coisa meio assim louca pra mim, porque tipo, eu nunca nem tive biquíni. E eu resolvi postar, sabe? Foi tipo um desabafo, vamos dizer assim. Mica, vem cá! Eu que fico latino, tá? Eu falo assim, sou eu que fico latino nos vídeos da minha mãe. Ele é todo desengonçado, ele é muito grande. Parece uma raposinha, olha o tamanho disso. Foi uma gostosa da minha mãe. Eu fui uma adolescente gorda que vivia me escondendo. E depois acabei fazendo uma bariátrica por causa de tanta pressão estética, gordofobia que eu sofria. Eu fiz, eu fiquei com uma saúde meio merda que eu tenho até hoje. Sou dependente de remédios pro resto da minha vida, eu já tomo há 10 anos, né? Tem 10 anos que eu fiz a bariátrica. Eu conto bem detalhezinhos, assim, sobre como é que foi a bariátrica. Essa experiência que eu vivo há 10 anos já. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima, é só você ir lá e assistir que eu falo mesmo tudo sobre a bariátrica. E muita gente não sabia que eu tinha passado por nada disso. Então essa foto foi lá que eu fui desabafar. Eu mostrei a cicatriz da minha barriga. Eu já fiz algumas plásticas reparadoras, né? E mesmo assim, depois de eu ter emagrecido muito, eu continuava me escondendo. Eu tinha vergonha do meu corpo por causa das cicatrizes. Ou por pensar que alguém poderia imaginar que eu já fui gorda no passado. Normalmente quem faz a bariátrica não conta pra ninguém. Porque tem vergonha de falar que já foi gorda, sabe? Eu vivi isso, de não falar pras pessoas por ter vergonha de falar assim Ai, mas eu já fui muito gorda e eu operei e eu emagreci, sabe? Eu fiz a bariátrica, era isso que eu tava procurando, sabe? Era emagrecer, era mais estético do que saúde. Porque até então a minha saúde era tranquila. Eu não era tipo uma obesa mórbida, alguma coisa que tipo estivesse afetando, sei lá, minhas articulações, ou a minha pressão, meu colesterol, ou diabetes, ou qualquer coisa assim. A minha saúde tava de boas. Só que eu tava com 113 quilos e eu queria desesperadamente, eu queria aceitação da sociedade. Eu queria ser magra. Porque eu não aguentava mais entrar numa loja e não ter uma roupa. Eu era uma adolescente que podia estar assim, o sol que tá aqui hoje. Eu ia estar de casaco, de moletom, porque eu tinha vergonha de ser gorda, de mostrar meu braço que é gordo. No máximo, bota o casaco, puxa, sabe? Até que assim, eu tava sempre escondida. A quantidade de vezes na minha adolescência que eu deixei de entrar numa piscina, com os meus amigos, amigos e familiares, porque eu tinha vergonha do meu corpo, sabe? As poucas vezes que entrei, eu entrava de camiseta e short. Quantas vezes eu deixei de fazer um monte de coisa na minha vida por medo de mostrar o meu corpo? A mídia, a publicidade, tudo que você vê hoje, eles querem dizer que você tem que ter um corpo perfeito. Que é um corpo que nem existe. Porque aqueles corpos que vocês veem nos anúncios aí, são todos photoshopados. Porque desde pequeno você vai ouvir assim, né? Ah, gordo não pode entrar na piscina. Gordo não pode botar um biquíni. Não pode botar saia. Ah, não pode mostrar essa barriga. Tem que botar roupa larga. Então, há 10 anos atrás, não tinha influenciadores digitais igual tem hoje aí. Eu, inclusive, sigo várias que falam sobre isso. Sobre o nosso corpo e só o nosso corpo, cara. E todo mundo tem um corpo diferente, sabe? A gente tem que se libertar. Quanta coisa eu deixei de viver que era pra ter vivido lá. Que era a oportunidade que eu perdi por vergonha, por medo, sabe? De alguém vir falar, tá gorda, hein? Ou não sei o que, sabe? Por não encaixar num padrão que nem existe. Eu comecei a me espelhar em pessoas reais, experiências reais. Eu comecei a desconstruir tudo isso que eu achava que era certo, sabe? Eu tinha vergonha de ser gorda e eu achava que tava certo. Que eu que era a, sabe, a culpada. Que eu tava errada, sabe? E esse papo que eu tô tendo aqui com vocês é uma parada recente pra mim. Quatro anos atrás. Eu tinha 25 anos. E eu resolvi começar a desconstruir isso tudo que eu ouvia. Porque eu tava vendo ali e eu falava, cara, qual o problema de uma pessoa gorda botar uma blusa mais justa? Qual o problema de uma gorda botar um biquíni pra praia? E eu comecei a pensar e eu comecei a procurar as pessoas reais, sabe? E me inspirar nelas. E mostrar que, cara, um corpo, eu sou um corpo. E todo mundo tem um corpo único. Você nunca vai ter um corpo igual de ninguém. É um exercício diário de você acordar, você olhar no espelho e desconstruir tudo aquilo que jogam pra você, sabe? Jogam em cima de você desde criança, sabe? Nas novelas, revistas, internet, filmes, sei lá, em tudo, sabe? É você olhar e falar, cara, qual o problema? Ai, nossa, hein? Eu não tenho o corpo daquela atriz. Mas ela também não tem o meu e nunca vai ter, sabe? Claro, né? Eu não sou a rainha da autoestima. Nunca vou ser. Eu acho que ninguém é, sabe, 100%. A gente, todo mundo tem a gente de segurança. Tem o Paranauê aí que incomoda a gente, né? Porque é normal, cara. Ninguém é perfeito. Tem dia que eu olho no espelho e falo, caraca, hein? Porra, mas tá bonita, hein? E tem dia que eu olho e falo, eu não vou sair com esse short. Não, a cicatriz vai aparecer. Eu não vou botar, não. Porque é assim. É normal. Vai ter sempre alguém pra falar assim pra você, né? É, mas você tá gorda mesmo, né? Melhor fechar a boca, fazer uma dieta. Esse tipo de gente vai sempre existir. E esse é o tipo de gente que você tem que manter longe de você. Esse é o tipo de gente que nunca vai te colocar pra cima. Precisa de amigos e familiares, pessoas próximas, que vão te dizer assim, Cara, isso tá normal, cara. É o teu corpo, brother. E daí? É isso, sabe? Todo corpo é bonito. Porque quando você tá feliz com o seu corpo, seja você gordo ou magra, se você estiver feliz com o seu corpo, se você chegar e falar, Nossa, eu tô muito bonita hoje. Nossa senhora. Alguém vai encontrar um defeito em você. Para de se esconder, sabe? É um calor do cacete. Bota assim a barriga pra fora. Bota assim um short. E aí hoje eu sou uma pessoa com um corpo cheio de cicatrizes. Eu não ligo, sabe? Antigamente, essa cicatriz do braço, é que não dá pra ver por causa das tatuagens. Ela começa aqui, e ela vem até aqui. Eu não usava uma camiseta, porque eu tinha vergonha da minha cirurgia. Porque as pessoas iam perguntar, eu ia falar que tirei pele do braço, iam perguntar o porquê, eu ia falar que eu era muito gorda, eu tinha vergonha de dizer isso. Foda-se, eu passei. Eu tive que passar por isso pra eu me tornar o que eu sou hoje. Se eu tivesse a cabeça muito tempo atrás, eu não deixaria de ter feito tanta coisa que eu queria, de ter vivido tanta coisa da hora. Quantas vezes eu fui à praia, mas nem maiô eu não coloquei. Vale a pena? A gente tem que se amar, se aceitar, e ser feliz com a gente. O corpo é seu. Claro que se você quiser, ai, mas eu quero muito fazer uma plástica, eu quero muito fazer um procedimento estético, ai, eu quero botar silicone, ai, ou eu quero fazer uma liposcultura. Faz, porra. Tem que fazer, faz. Ai, você quer? Agora não pode ficar pensando em fazer esse tipo de coisa, de passar por um monte de merda na vida, porque, ai, a sociedade diz que eu tenho que ser magra. Ah, mas aí o meu marido acha que eu tô muito gorda, ai, a minha amiga falou que eu tenho que emagrecer um pouco. Ai, eu sei o quê. Sabe, você tem que fazer por você. É difícil a gente começar a pensar e fazer, a saber agir assim todos os dias. Mas uma hora entra no automático. Eu tenho vivido agora, assim, uma vida que é muito mais tranquila. Cara, é tão mais leve, brother. Sabe, eu não tô nem aí se minha perna é flácida e com uma cicatriz gigante. Então acho que eu vou deixar hoje em dia de botar um biquíni e entrar na piscina com os meus amigos. E se alguém vier com um comentário do tipo, ah, fiz a plástica, mas ainda tá, sei lá, tá flácida ou ainda tá gorda. Sem tempo, irmão, pra esses teus comentários. E eu sei que é muito difícil, sabe, os comentários das pessoas, o que elas falam pra gente. Afeta muito, sabe, a nossa autoestima. Ou até destruir uma pessoa, sabe, esse tipo de comentário. Bota na tua vida que todo dia você vai olhar pra você, você vai se amar e você vai querer viver a tua vida nesse momento. Se ama, porque é o teu corpo, é ele que te carrega pra tudo quanto é lugar. Você tem que se libertar disso. Ame o seu corpo, suas curvas, suas marcas, sua celulite, sua estria. É normal, é do corpo da gente. Então, assim, sabe, seja gentil com você, sabe, se ame, cuide do seu corpo, ame suas cicatrizes. E não tenha vergonha de ser quem você é. E sempre faça por você, sabe. Não deixa de fazer o que você gosta por causa dos outros, porque não vale de nada. É só experiências, oportunidades, jogadas fora, sabe. Eu vou parar esse vídeo, porque a iluminação tá ficando uma merda, porque o sol tá chegando, chegando, tá muito calor. Mas a gente continua esse papo num outro vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. Beijos. E até a próxima. Até, Hacks.